Agora que a gente voltou dos comerciais, a gente pode trabalhar aqui nessa imagem de forma mais calma. O processo de enxerto é basicamente você trazer textura saudável para uma região que tem problemas. Nesse caso, nós temos um problema, que é esse resíduo da limpeza da baixa que sobrou alguma coisa na alta. E o interessante é o seguinte, que quando você for fazer esse tipo de enxerto, você tem que observar o seguinte. O padrão de tipo de textura que tem naquela região. A gente consegue ver que a textura aqui é bem mais suavezinha, bem tênue, bem pouca essa textura. Então nós temos essa região aqui que tem uma textura mais próxima, mais similar. E nós temos essa outra região que tem uma textura um pouco maior, mais densa. Nada que venha dessa região, nós temos que pegar algo que está mais próximo aqui, ou talvez mais próximo aqui. Porque aqui já começa a ficar diferente de novo. O meu processo é bem simples. Nós vamos pegar uma região aqui, vamos pegar uma seleção. Qualquer ferramenta de seleção já resolve. Nós vamos fazer o seguinte, pegar essa seleção aqui. Olha só, um exemplo bem claro aqui. Olha como eu cheguei até esse ponto, mas eu não cheguei até esse ponto. Porque aqui tem uma textura, uma outra textura aqui. Então eu não quero utilizar essa textura, porque ela não vai combinar. Então tudo bem. Vamos tirar o zoom. Vou dar um CTRL J. Pronto. É isso que eu tenho. Essa é a minha nova textura. Então o que eu vou fazer? Vou começar a colocar aqui, mais ou menos aqui nessa região. Segurando o ALT, eu venho aqui e duplico ele mais um pouquinho. Pode ver que ele é muito similar entre si. Então quando eu movo uma para cima da outra, você quase não nota a diferença. E o segredo é justamente esse, que ela seja muito similar, para evitar que crie padrões. Ou que crie uma linha divisória mostrando onde isso foi colado uma lado a lado. Então agora eu posso fazer justamente essa colagem lado a lado, segurando o ALT, ele vai duplicando. E eu posso até modificando, botando mais para cima, mais para baixo, colocando várias. Porque essa imagem aqui, nesse caso específico, a textura é toda muito similar. Mas olha quantas camadas ele criou. Então eu posso dando CTRL E, ou selecionar todas e dando CTRL E, mas CTRL E aqui já é o suficiente para ir mesclando para baixo. Então eu consegui fazer com que elas ficassem aqui mescladas. Agora eu sei que aquela região que eu escolhi para trabalhar, basicamente está coberta. Olha só. Como é que vai ficar na prática? Então eu vou vir aqui, segura o ALT e vou colocar junto aqui nesse clip. Olha ali. Olha aquela região. Esquece aqui um pouquinho do lado. Olha só aquela região ali. Olha como ele limpou. Nem parece que perdeu a textura. Olha só. Que trocou a textura. Ficou perfeito. Então eu posso vir aqui e observar onde ele integrou. Pegou aqui em cima, ele pegou um pouquinho mais. E aqui integrou e aqui não integrou. Onde mais está indo isso? Lá em cima. Está trocando aquela textura lá de cima. Olha só. Olha como é que aqui em cima eu tenho um tipo de textura. E agora aqui embaixo eu fiz uma substituição com ela lá. Eu posso muito bem criar uma máscara aqui, né? O meu raciocínio seria o seguinte. Posso criar uma máscara branca e ir apagando aquela região lá. Ou eu posso criar então essa máscara vazia, aliás preta. Como eu já criei ela branca, é só dar um CTRL I. Seleciono a máscara, dá um CTRL I, né? E ela fica preta. Preta, o que significa que eu não estou aplicando nada da máscara no momento. Então eu vou vir aqui, vou inverter de preto para branco. Vou pegar o meu pincel, tamanho um pouco menor, 100% e branco, né? E vou pintando naquela região ali. Porque daí eu consigo observar pontualmente onde eu estou trabalhando. Se está afetando, se está ficando textura muito diferente, sabe? Se eu estou estragando aquela região ou não. Está integrando, está ficando bacana. Aí, olha só. Eu fiz meio que assim, grosso modo. Com certeza eu deixei alguns buraquinhos no meio. Eu seguro o Alt e clico na máscara. Quando eu seguro o Alt na máscara, eu vou enxergar a máscara exatamente como eu pintei. E esses pedacinhos que estão aqui no meio, eu posso continuar pintando. Para ter certeza que eu vou preencher naqueles pontos no meio. Para não ficar estranho, mas um tipo de textura e no meio um buraquinho diferente. Tudo bem que dependendo do zoom nem aparece. Mas eu acho que é uma questão de capricho fazer essa parte certinha. E essa outra região que está aqui, tudo bem. Não tem problema, ela está integrando bem. Agora é só clicar no olhinho e ele volta. Então a gente consegue ver aqui, a imagem realmente teve uma melhora considerável. Ficou bastante natural o processo aqui de enxerto. Se escolher a textura na região correta, ele vai ficar muito legal, muito bem feitinho. Então é uma questão de você prestar atenção nas áreas, conseguir identificar o tipo de textura e colocar ela de forma que fique bem encaixada. Quando você começar a perceber que em alguma determinada região ela não está encaixando, por exemplo, se aqui estivesse invadindo, você teria que apagar a máscara. Eu acho que a forma como eu fiz aqui, apagar tudo e depois ir trazendo a informação, ficou mais fácil de eu ver a evolução da área para onde eu estou indo. Eu poderia avançar para mais regiões, mas eu acho que assim ficou bem interessante também e resolveu bastante o problema. Então é uma forma que você tem aí de experimentar, praticar, ver como é que funciona melhor para você.